O vice-presidente Hamilton Mourão voltou a defender a reforma da Previdência hoje e comentou ainda as reformas tributária e política. Mourão cobrou menos impostos e menos partidos políticos. O vice-presidente participou do lançamento do Instituto Brasil 200, uma organização independente, sem fins lucrativos, com o objetivo de promover a livre iniciativa, o empreendedorismo e o liberalismo econômico. Uma das bandeiras do Instituto é a defesa de uma reforma tributária que implemente um imposto único no país. O vice-presidente defendeu que assim que a reforma da Previdência for totalmente votada no Congresso Nacional, o governo deva se dedicar à reforma tributária. Mas Hamilton Mourão destacou que não há uma proposta fechada para reestruturar o sistema tributário brasileiro. Nós temos um projeto dentro da Câmara, nós temos um projeto no Senado e temos o projeto do governo e tem aquilo que está vindo da sociedade civil. Então nós vamos ter que discutir isso, mas o que eu acho mais importante é que o conjunto governo e sociedade já entenderam há algum tempo que precisa ser reformado o nosso sistema de tributos, reorganizando e tornando uma base menor do que nós estamos pagando hoje e ao mesmo tempo que produza resultados para o país. O general Mourão também defendeu acordos de livre comércio como o firmado entre o Mercosul e a União Europeia para integrar o Brasil na economia mundial e disse que outro desafio do governo é a reforma política. A sociedade hoje, na maioria das vezes, não se vê representada. Então se nós diminuirmos o número de partidos, baratearmos o sistema, eu sou francamente favorável ao voto distrital, de modo que aproxime o eleitor do seu eleito e ao mesmo tempo o partido se fortaleça e a gente se identifique com quem estamos votando.